Jonas era um dos profetas durante a época dos reis de Israel, um período de grande tumulto político e espiritual. Seu nome significa pombo em hebraico, e ele foi convocado por Deus para uma missão extraordinária. Deus ordena que Jonas vá à cidade de Nínive para advertir os habitantes sobre suas práticas malignas, exigindo que se arrependam de seus caminhos pecaminosos. Tomado pelo medo, Jonas resiste e decide fugir de sua responsabilidade, temendo a reação dos ninivitas, um povo assírio conhecido por sua crueldade. Em vez de seguir para o leste em direção a Nínive, Jonas embarca em um navio rumo ao oeste, para Tarsis, acreditando que assim poderá escapar da presença e dos desígnios de Deus. A bordo do navio, ele tenta esconder-se de Deus, mas seu plano é rapidamente frustrado quando Deus envia uma tempestade violenta, ameaçando destruir o navio. Desesperados, os marinheiros tiram a sorte para descobrir quem é o responsável pela tempestade. A sorte cai sobre Jonas, que confessa sua fuga da presença de Deus. Ele instrui os marinheiros a jogá-lo ao mar para acalmar a tempestade. Relutantes, mas sem escolha, eles obedecem, e a tempestade cessa logo depois de Jonas desaparecer da vista dos marinheiros. Este ato de sacrifício de Jonas marca um ponto de virada, onde ele começa a entender a gravidade de sua desobediência. À deriva, Jonas é engolido por um grande peixe enviado por Deus. Dentro do ventre do peixe, ele passa três dias e três noites, vivendo uma experiência surreal que se torna um momento de introspecção profunda e oração. Jonas clama a Deus em seu desespero, reconhecendo sua fraqueza e pedindo misericórdia. Sua oração demonstra arrependimento e compreensão de que não pode fugir de Deus nem ir contra seus planos. Ele reconhece a soberania divina e agradece a Deus por sua salvação, apesar de estar na barriga do peixe. Após três dias, o peixe vomita Jonas em terra seca, dando-lhe uma segunda chance para cumprir sua missão divina. Libertado pelo grande peixe, Jonas finalmente segue para Nínive, obedecendo ao chamado de Deus. Ao chegar, ele percorre a cidade proclamando a mensagem dada por Deus. Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída. Contrariamente às expectativas de Jonas, os ninivitas acreditam na mensagem de Deus e começam a se arrepender. Até mesmo o rei de Nínive se arrepende ao ouvir a mensagem. Deus vê o arrependimento sincero dos ninivitas e decide não trazer a destruição prometida. Jonas, no entanto, reage mal a essa mudança de planos do Criador, revelando seu próprio preconceito e falta de compreensão da natureza compassiva de Deus. Deus então usa uma planta para ensinar uma lição final a Jonas. Quando a planta que proporcionava sombra a Jonas morre, ele lamenta profundamente. Deus aponta que, se Jonas se preocupa tanto com uma planta, quanto mais ele deveria se preocupar com os mais de 120 mil habitantes de Nínive. A história de Jonas é mais que uma aventura extraordinária. É uma poderosa lição de misericórdia aí.